Vamos falar agora de emprego, oportunidade de emprego, porque a Cine Bahia oferece 300 vagas nessa segunda-feira. Lorena Dias explica tudo pra gente. Oi, Lorena! Isso mesmo, e tem a oportunidade, inclusive, pra quem não tem experiência e está em busca do seu primeiro emprego. Pra trazer mais detalhes pra gente, a gente vai conversar com o Cadine Bárbara, que é coordenadora de intermediação do Cine Bahia. A gente está aqui no Cine Bahia de Pituaçu e já dá essa dica pro pessoal. Inclusive, quem ainda não tem experiência pode vir atrás dessas vagas. Bom dia! Bom dia! Exatamente, né? É uma vaga que não exige experiência, exige apenas o ensino médio completo. Lógico que é importante, né? Que tenha um pouquinho de conhecimento, informática, saiba ter uma boa dicção. Mas é uma vaga, uma oportunidade pra quem está buscando principalmente o primeiro emprego, né? Aquela pessoa que nunca entrou no mercado de trabalho ou quer ingressar numa outra profissão. Então, busque o Cine Bahia hoje, são 100 vagas para telemarketing ativo e temos também outras 20 vagas para telemarketing ativo e receptivo. Essa exige que a pessoa tenha um conhecimento, uma boa dicção, digitação, conhecimento no pacote office. Então, é importante que a pessoa também tenha um pouquinho de conhecimento de informática, porque exige de fato, né? A profissão exige. Hoje, a maior parte das vagas são pra telemarketing, mas existem outras oportunidades também. Sim, nosso quadro de vagas está bem vasto hoje, a gente tem vagas também pra açougueiro, são 20 vagas sendo disponibilizadas. Essa só exige um fundamental completo, né? Experiência mínima de seis meses na profissão. E também é obrigatório trabalhar, né? Exige que trabalhe nas intermediações de cajazeiras, enfim. Então, é interessante que seja uma pessoa daquela região pra se candidatar à vaga. E a outra vaga também é pra padeiro, nos mesmos pré-requisitos, né? Ensino fundamental e completo e também exige seis meses de experiência. Pois é, e aí a gente já está vendo aqui a movimentação. Pra gente finalizar, Cadine, qual é a dica pro pessoal que está aí, começando o dia, já se organizando, já preparando o currículo, o que é que precisa trazer aqui pro Cine Bahia? Pronto, é importante trazer toda a sua documentação pessoal. Quem não tem cadastro no Cine Bahia, então traz RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de experiência, a CTPS física ou digital, é importante trazer pra fazer seu cadastro. Agora, a pessoa que já tem seu cadastro, é só dar documentação com foto, né? Pra poder fazer seu cadastro, pegar, na verdade, sua carta de encaminhamento e participar da seleção. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Fica essa dica segundo ou com oportunidade. É com você aí do estúdio.